Música Na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori presidiu cerimônia de posse do novo comandante-geral da Brigada Militar. Representantes do Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Câmara de Vereadores e 5º Comando Aéreo Regional prestigiaram o ato. Saiu o coronel Silanos de Oliveira Melo e assumiu o novo comandante-geral, coronel Alfeu Freitas Moreira. O principal desafio é ampliar a qualidade da prestação de serviço de polícia ostensiva e de bombeiros para a corporação. Esse é o nosso elemento. Qualificar, ampliar, temos que mostrar para a sociedade o serviço da Brigada Militar. Essa é a nossa questão. PM na rua, atuando, proativo, abordando, abordando e abordando. O papel da Brigada Militar, instituição de 177 anos, presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, foi destacado. Proteção ao direito natural do homem, ou seja, a vida, a propriedade, a liberdade e os direitos e garantias individuais. É esse direito natural que todas as polícias têm que proteger e vem proteger. O coronel Alfeu Freitas Moreira passou as tropas em revista e recebeu a espada, símbolo do cargo, do governador Sartori. Todos nós temos o desejo de praticar um bom serviço na área de segurança pública. O nosso desejo é que ele não fique apenas internamente na vida da segurança, dentro dos limites da lei, mas também é integrado especialmente com a educação, com as comunidades e com os municípios, que é uma maneira de nós construirmos também uma cultura da paz e da cultura da não-violência.